Música Tá ele É o Demetrio pra enterrada Que é isso? Wright Pelo meio, escorregou Mas consegue o passe pra Anderson Rodrigues Ele tá demais No jogo, Anderson Tem o Chucito pela frente De novo a Lacerda Que passe espetacular E que cravada do Lupa Tô pro outro lado, né Em relação ao corta-luz E vem pra cravada Gabriel Jaú Curto arremesso Flamengo tem a chance de empatar Será que vai pra três? Vai pra dois? Didi faz a pinta Ele vai pra sexta E falta Ele foi pra três Mas de um jeito diferente Não foi pro perímetro Mas ele sofre a falta E tem a chance de empatar o jogo No! P Cross Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma